Sabe dizer não tem nada a ver em inglês? Bom, quando você quer dizer que não tem nada a ver com você, que algo não está relacionado a você, você vai dizer E olha uma forma de você dizer pra alguém, né, que não tem nada a ver com você. Tipo, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo, não tem nada a ver com você. Olha um exemplo. Outro exemplo aqui pra você construir sua sentença e dizer que, ó, não, mas isso não tem nada a ver com ser solteiro, com ter dinheiro, com ser rico, não tem nada a ver com isso. Olha como que a gente usa numa estrutura. E aí, gostou de aprender a montar sentenças da vida real com uma expressão super usual? Nada a ver? Bom, eu espero que sim. E se você quiser aprender a como montar sentenças, pensar em inglês pra que você possa falar com mais naturalidade, eu quero te convidar pro evento Construa Sua Fluente. O evento é 100% online e gratuito e eu vou deixar o link pra você aqui embaixo ou lá no meu perfil. I see you!